E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC Warthog, como o título diz aí, DCS World Reabastecimento Aéreo de Noite, ou seja, noturno, aqui no mapa do Golfo Pérsico. Só conferir aqui o rádio, o rádio do avião-tank é a frequência 1, 2, 4, o TACAM dele será 67X e ele vai ser o Texaco, Texaco não, Shell. Só conferir se ele está na altitude aqui, 11 mil pés, beleza. Estou na handway aqui, a hora local será 19 e 20, ou seja, já é noite aqui. Bora lá, acompanha aí. Bora lá, vamos voar! Shell 1-1, passing waypoint 2 at 11.000. Vamos voar, pessoal, vamos voar! Shell 1-1, on station at Bulls 1-9-5 for 190 at 11.000. Isso é porque a frequência dele está aberta aqui, pessoal. Agora lá, ele está a minhas 6 horas, né? Só desligar algumas coisas aqui. Reduzir isso aqui. Beleza. Só desligar o piloto automático aqui para configurar o TACAM. Fica quieto aí, rapaz. Beleza. O rádio é a frequência aberta aqui. 124. VHFAM. Shell. Shell 1-1, infield 1-1, request rejoin. Enfield 1-1, shell 1-1, proceed to pre-contact at 11.000 at 2-5-0. 11 mil pés, 250 de aproximação. São 19 horas, então já é noite aqui. Não vou precisar de usar o óculos. É uma noite, vamos dizer assim, bem finalzinho do dia. Tudo ok. Está quieto aí? Só configurar o TACAM aqui, pessoal. 67X. 67X. Alô? 67. AATR. Aqui, ó. A setinha... Essa aqui não. Essa aqui, ó. Ele está à minha direita. 28 milhas. Espera aí. Deixa eu já subir aqui. Isso mesmo. 30 milhas. 30 milhas. Ixi. Está longe. Está longe. Espera aí. Tudo ok. Deixa ele subir um pouco aqui. É o C, não. É o C. Só diminui esse aqui, pessoal. Agora sim. Está melhor. Agora tem de aumentar o C. Beleza. Agora sim. Dá para ficar de boa. Esse painel aqui, se não me engano, é esse aqui. É esse mesmo? É esse mesmo. É esse painel aqui. Beleza. É só tirar esse mancho aqui da frente. Ele está à minha frente. A 30 milhas. Espera aí. É mesmo? Tudo ok? Tudo ok. 20 milhas. Onde você está, parceiro? 4 milhas. 4 milhas. Eu não estou vendo ele. Ele está virando para a direita. Passou, passou, passou. Olha ele ali. Espera aí, sacana. Nossa, sei lá. Quase que eu não vi, velho. Quase que eu não vi, velho. Agora sim. Bora lá, pessoal. Agora vai começar o vídeo. Reabastecimento aéreo noturno. Está vendo o Vulto aqui? É ele. Eu não posso ligar o óculos. Olha. Mega trabalho com óculos. Não tem jeito não. Alô. Estou aqui, parceiro. Estou aqui. Reabastecimento aéreo noturno. Reabastecimento aéreo noturno. Reabastecimento aéreo noturno. Está tudo ok. Bora lá. Reabastecimento noturno. Sem óculos aqui, velho. Não posso ligar o óculos. É finalzinho de tarde. Olha como é que está o sol ali do outro lado. Olha. Opa. Olha lá. Não tem nem jeito. Aquele esqueminha. Chega no cangote dele lá e pede autorização. Senão ele não faz nada. A noite, se não estiver bem atrás dele, ele não libera. DCS World, A10C, Warthog fazendo vídeo de reabastecimento noturno. Não, pessoal. Durante a noite aqui no mapa do Golfo Pérsico. Bora lá. Reduz um pouco. Mantenha a distância. Vamos ver se ele autoriza. Autoriza não. Nem desceu a sonda. Desceu a sonda? Não estou vendo não. Agora sim. Está descendo a sonda. Agora eu estou vendo a luzinha lá. Tanto é que ele já autorizou. Beleza. Bora lá. Autorizado, pessoal. Agora é aquele sofrimento. Se durante o dia já é complicado, imagina a noite. É aquela história. A noite todo gato é parto. Ha, 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 ha. Você está enferrado. Bora lá. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Sabe como é que é a conexão aqui do A10, né? Os vídeos que você olhar durante o dia, esse vale aqui para a noite. As dificuldades lá se multiplicam. Mas dá para fazer. Aqui é porque tem uma luz ali no horizonte e eu não posso ligar o óculos. Bora lá. Bom, Itacaba nessa hora. Dá para ver aí? Aqui é? Vai pegar ou não? Vai não. Vamos de novo. Bora que está escurecendo, filho. Vai pegar ou não? Contact. Você está tomando combustível. Que legal. Você não solta não, filho. Demora um pouquinho, pessoal. É bem provável que vai soltar. Já soltou o filho da mãe, filho. E aí, Goiás. Fazer o quê, né? Reseta o sistema aí. Senão, eu não conecto, não. Você está tomando combustível. Que negócio. Na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. É o que eu estou aqui, filho. É bem provável que ele vai soltar de novo. Esquenta não. Durante o dia é pior ainda. Durante o dia, é pior ainda. Você não perde tanto tempo. Olha lá. Soltou de novo. Deixa eu dar uma trimada aqui. Pronto. Já trimei duas vezes. Impulsivo agora. Contexto. Você está tomando combustível. Olha o pôr do sol lá no horizonte. O sol já era, né, filho? Opa. Infelizmente, não dá para apreciar a paisagem agora, pessoal. Estou trabalhando, como diz o outro. Será que na vida real é assim mesmo? Tão canseira. O pessoal dessa é... Gosta de deixar a stream mais realista possível. O pessoal dessa é... É isso aí, hein? Agora dá para colocar um pouco de combustível, né? Ficou quietinho, né? E não pode nem falar, que senão ele solta. Ele é sensível? Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Tendo de rir aqui, bebê. Eu estou segurando a aeronave com a ponta dos dedos aqui, bebê. Já não estou enxergando quase nada. Ha, ha, ha. Piloto de A10 e a super-homem, viu, bebê? Olha lá, soltou, bebê. Como ele está perto, não deixa ele fugir, não. Reseta aí e conecta de novo. Ligar o óculos aqui, está inquestionável. Opa. Opa. Pega aí, parceiro. Pega. Vai pegar, não? Pegou, não. Deixa eu dar uma afastada aqui. Deixa ele fugir, não, filho. Já está escuro. Eu já não estou nem chegando a sonda, filho. Vamos ver se eu consigo terminar aqui sem ligar o óculos. Já deve estar quase cheio, filho. Ah lá, estou com 10. Eu acho que é 11 e alguma coisa. Alô. Estou precisando de um restinho de combustível aqui, ó. Você pode me ajudar? Nossa, ele pegou e soltou, filho. Pegou e soltou de novo. Está terminando, pessoal. Está terminando o sofrimento. Está terminando. O problema é que eu quero encher o tanque. Não é só aquele soprim para ir para casa, né? Eu quero encher o tanque. Contagem. Você está tomando combustível. Solta, filho. Contagem. Você está tomando combustível. Você está tomando combustível. Transfer completo. É a vida, é a vida, é a sofrida. ADC, o Hortog, aqui no mapa do Golfo Pérsico, fazendo reabastecimento aéreo noturno. Olha lá porque eu não podia ligar o óculos. Esse horário aqui é cruel, fi. Nem é 100% escuro e ainda tem luz no horizonte. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Como é que eu ligo? Vamos reduzir aqui para o máximo. Aqui, vamos supor que eu faça isso aqui. Olha o tanto de luz ainda que tem na minha frente. É, não é fácil não, pessoal. DCS World. ADC, o Hortog, fazendo reabastecimento aéreo noturno. Deixa eu ver que horas são. São 19h43, hora local. Olha ele lá. Logo, logo, recolhe a sonda lá e vai para casa. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu, fui! Valeu, fui! E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.